Durante o professor Carlos Pinto, num ambiente frenético, a nossa união voltou a vencer. A equipa sentiu que esta alma, esta força das bancadas, era a chave para brilhar em mais uma noite. Nós temos um público fantástico, nós temos referido isso durante toda a época. Este é um público que nos empurra muito nos momentos de grande dificuldade, que não foi o caso de hoje, mas que nos apoia sempre quando reconhece que a equipa está a trabalhar bem, como foi o caso, e portanto nós só temos de estar reconhecidos ao apoio que vem das bancadas, porque isso é muito importante para nós. E a nossa equipa agora está a um passo de carimbar a presença em mais uma final. A equipa está confiante? A equipa sente que está perto? Nós sentimos que estamos perto de passar esta eliminatória. Temos, como nós costumamos dizer, três match-ups pela frente. Queremos terminar esta série no primeiro match-up, ou seja, na próxima quinta-feira. Mas eu conheço bem esta equipa de Alvarense, conheço os treinadores, conheço a maior parte dos jogadores, conheço o público, e sei que o Alvarense não vai desistir de lutar por este play-off. E portanto, cabe-nos a nós, sabendo que é assim, cabe-nos a nós também fazer a nossa tarefa, preparar durante a próxima semana, segunda, terça e quarta, preparar o jogo de quinta-feira, porque vai ser um jogo muito difícil, num ambiente sempre muito complicado, e a equipa de Alvarense tem mais qualidade do que aquela que demonstrou nestes dois jogos. Sr. Carlos Finto, obrigado, parabéns pela vitória e boa noite. Obrigado.